Prepare os seus sentidos. A noite tão aguardada do ano chegou. 11 anos do J3 News e hoje, aqui na Usina do Queimado, nós vamos viver grandes experiências e eu tô aqui com a missão de mostrar pra vocês. Vem comigo! Hoje é uma noite muito especial, sabe? A gente tá extremamente feliz, tá recebendo grande parte da sociedade de Campos aqui. São 1.500 formadores de opinião, uma festa que foi pensada em todos os detalhes, uma festa incrível, com muita atração musical, muita comida boa, muita bebida gostosa, muitos doces, pra gente receber essas pessoas tão amigas nossas que durante o ano inteiro estão com a gente e pra celebrar, celebrar os 11 anos do jornal, o jornal que mais cresce, o jornal que tem a maior audiência qualificada de toda a região. E a gente tá aqui pra celebrar e fica muito feliz com essa certeza de que vai ser uma noite incrível. São 11 anos, né? Como você falou, é bastante tempo, ninguém consegue se manter num mercado tão competitivo e tão dinâmico como é a comunicação, as mídias sociais, né? Sem ter conteúdo, sem ter coisas de realmente expressão pra colocar, né? O J3 veio com uma pegada diferente, falando muito mais de entretenimento, saúde, comportamento, estilo de vida, né? Nem todo mundo quer ouvir falar de política, então, assim, acho que o jornal tem conteúdo pra todos os gostos. É uma festa do empreendedorismo campista, né? E das pessoas que, de alguma forma, se destacam, não só, assim, nós estamos hoje aqui, várias autoridades, várias pessoas que são, assim, não estritamente exercem um papel de autoridade, mas são autoridades no que fazem, são referências, são grandes empreendedores, colocam a cara, correm atrás, então, assim, saber que essas pessoas confiam a marca delas no nosso jornal, é... dá uma grande satisfação. É muito importante participar desse evento aí da J3 News, que, afinal de contas, é uma divulgação pra nossa empresa também, que a gente já tá no mercado aqui em Campos, e estamos muito alegres, felizes, né? Participar desse evento. O primordial que a gente acha é a credibilidade, né? Que a gente vê uma confiança que a gente tem e a gente acaba reconhecendo, vice-versa. Então, é... pra Aspen, pra Chevrolet, aqui em Campos, é muito importante ter uma empresa também por trás pra poder estar ajudando a gente numa divulgação. E essa credibilidade conta muito. A gente entende que o J3 hoje é um jornal do destaque, e a nossa cooperativa, né, que é a Inovar Cooperativa, ela tá buscando um lugar no mercado. E aí a gente entendeu que um lugar de destaque, nada melhor do que estar com a Inovar Cooperativa. E aí a gente vem fazendo esses patrocínios, e vem também fazendo essas divulgações do nosso trabalho no jornal. A gente representa a MRV, a maior construtora da América Latina, e a maior construtora de Campos. E a gente não podia estar de fora desse grande evento, né? Essa é a primeira vez que a gente está participando, mas estamos bem felizes aí, porque é um veículo de comunicação muito importante, que vem aumentando todo ano, ganhando muita credibilidade. Acho que o exemplo é essa festa aí maravilhosa que eles fazem todo ano, que já tá na décima primeira edição, e sem dúvida nenhuma a MRV vai estar sempre aí apoiando, incentivando, né, esse desenvolvimento aqui dessa cidade de Campos. O jornal, né, de grande credibilidade na nossa cidade, né, tem uma excelente visibilidade para os nossos pacientes. É uma forma da gente fortalecer realmente a nossa marca, né, no mercado. Uma mudança de marca importante a nível nacional. A gente faz essa transformação para poder atender na melhor os nossos clientes aqui em todo o estado do Rio de Janeiro e também em todo o Brasil agora. Vocês são sempre parceiros do J3 News. Explica pra gente a tônica dessa parceria. Pois é, já há muito tempo, né, uma parceria de sucesso é super importante. A gente entende que é uma junção de marcas super importantes. O J3 News é um veículo que tem se consolidado nos últimos anos aqui na nossa região e sempre com responsabilidade, divulgando as notícias relacionadas à área de segurança pública. se confirmando como um grande parceiro do 8º Batalhão da Polícia Militar, né, na busca pela segurança pública melhor para a nossa cidade. A gente procura mais visibilidade para a nossa marca, né, então nada melhor que um grupo de comunicação, né, de excelência, profissionalismo, credibilidade na nossa região. Então é isso que eu venho buscando, trazer mais produtividade, mais referência para o meu estúdio. A alegria de estar aqui presente, né, pelo convite também e com certeza é um evento importante para o nosso município, para a nossa região toda, né, de suma importância e com certeza essa credibilidade é que cada dia mais faz com as parcerias, os crescimentos e a mídia cada vez que a gente fique melhor na nossa região. Eu acho que a marca da J3 News é a credibilidade, né, que é uma coisa, assim, muito importante de ter no meio de comunicação, né, e pra gente, acho que é o terceiro ou quarto ano que a gente está na, é o terceiro ano de festa, né, o terceiro, então a gente está junto aí na parceria e é muito bom para a nossa marca estar com a empresa que é essa credibilidade. Eu tenho um companheiro aqui dentro que é o Balbi e ele quando iniciou ele já vinha apoiando a gente, a minha esposa, na verdade, fica à frente do espaço e ele já deu esse apoio desde o início da terceira via e a gente está aqui hoje para prestigiar e desfrutar esse momento aí de alegria e confraternização. O J3 News foi um meio de comunicação que abriu as portas para a gente desde que a gente abriu a empresa, então desde então a gente é parceiro, como ano passado a gente esteve aqui, a gente foi patrocinador e não tinha como ficar de fora dessa vez, novamente. É uma honra para a gente. A gente fica, assim, muito lisonjeado, né, de estar participando, nós da Vila Verde, a gente está num momento de muita transição e está aqui nessa noite, está presente, é prestigiando esse evento, né, de toda a sociedade campista e está agregando a isso a todos, né, então assim, a gente fica lisonjeado em estar junto com vocês aqui nessa noite. É uma satisfação muito grande a Prêmio estar participando junto aqui nesse evento maravilhoso e eu acredito que é de grande valia para toda a região da nossa aqui do Norte Fluminense. É muito bom estar aqui novamente, mas uma tradição, é prestigiando essa festa maravilhosa e o J3 News já é uma marca registrada da cidade e é muito bom estar aqui com vocês. A cidade precisa desse movimento de publicidade, engrandecer, mostrar a nossa cidade para o resto do Estado, do Brasil e possivelmente até para o mundo, porque a publicidade, isso engrandece toda a sociedade no mundo, de um modo geral. E esse evento, para variar, é sempre magnífico, temos que só parabenizar a todo o grupo do J3 News e todos os grupos que envolvem a J3 News, as pessoas que envolvem, os operadores, os repórteres, que sem vocês a notícia não acontece. Eu já estava acostumada a vir como convidada, mas hoje estando aqui presente como patrocinadora é muito importante, com certeza, é uma empresa que hoje está à frente, é um veículo de comunicação que está à frente de várias formas junto com o nosso cliente, então é muito importante isso para a gente. Para a gente é uma satisfação enorme, a gente tem há sete anos no mercado, somos referência naquilo que a gente faz e nada mais atrelado do que isso ter uma referência do jornal. Então o jornal, a referência é o que casa aqui as duas marcas, a importância da credibilidade, da referência e o patamar que o jornal tem, isso tudo se atrela junto com a Chane. Para a gente do escritório Cesar Queiroz, a gente está muito satisfeito com essa parceria, porque é uma empresa que como a gente também já está há bastante tempo no mercado e a seriedade que desenvolve o trabalho, os valores são os mesmos. O J3 traz qualidade de vida, entretenimento e a Dream Store Colchões traz qualidade de vida com descanso. Então a gente é voltado para produtos como colchões, camas, sofás, estofados em geral. Então isso, para você poder assistir uma TV confortável, acessar o telefone e ver a internet se você está bem confortável no sofá ou na cama. Então a Dream Store Colchões está presente aqui em Campos, Macaé e Rio das Ostras. Em breve, teremos uma nova loja conceito aqui em Campos dos Goitacazes. É um prazer enorme a gente prestar serviço para o J3. É uma parceria já de muitos anos. Então é uma satisfação enorme. É uma história que a gente construiu de sucesso ao longo desses anos. Então a gente executa o serviço de controle de pragas de vetores, parte de dedetização em geral, limpeza de reservatórios. Então aquele prédio lá, por exemplo, onde o J3 está instalado, é um prédio antigo, um prédio histórico. Então a gente já fez serviços lá contra cupins, de prevenção, de controle, para poder assegurar, ter segurança e ter qualidade e manter aquele patrimônio histórico. Então a gente fica muito honrado, estamos felicíssimos com o convite de participar aqui da festa. E os parabéns gigantes aí para toda a equipe. Olha, essa junção da J3 com a minha empresa, no caso, foi de muita importância para a minha empresa. Trouxe mais credibilidade. Eu até consegui um pouco mais, assim, clientes, inclusive clientes, porque a minha empresa é nova no mercado. E a partir desse momento, a minha empresa teve uma, sabe, aquele up no mercado, justamente por estar atrelada à J3. É, dá uma tranquilidade, né, um respaldo maior às empresas que a gente toma conta e a credibilidade que eu ganhei nesses anos, junto com o Jornal, junto com o VEDA, é um grupo que já vem me acreditando em mim há muito, muito tempo. Eles estão mais de 20 anos juntos. É um prazer estar nessa festa que vocês estão proporcionando. Hoje, dia 11 de dezembro, é uma data tão marcante que sinaliza na história o fim da Primeira Guerra Mundial em 1918. Então, eu acho que tenho certeza que o J3 News, que acompanha todo o crescimento que nós vivemos lá desde o Terceira Via, como um novo canal de comunicação, realmente com um trabalho de excelência, tanto na parte impressa, como na televisão, como na rede social. Então, eu acho que hoje, o que eu peço, como teve em 1918, o fim da Terceira e da Primeira Guerra Mundial, hoje que haja um novo diálogo entre o Executivo e o Legislativo de nossa cidade. Eu peço isso pelo J3 News, que a gente consiga, no dia de hoje, conclamar esse diálogo, que é muito importante. E o J3, eu tenho que ter uma gratidão, eu tenho uma gratidão muito grande no J3 por reverberar todas as minhas lutas pelo crescimento, pelo desenvolvimento de campos, pela luta pelo turismo, pela luta pelo modal aéreo, que eu sempre estou lutando pelo nosso aeroporto, pela modernização, pela vinda de novos voos e por uma série de empreitados de desenvolvimento, que vocês estão sempre junto com a gente. É uma honra para o Poço Grafite estar aqui nessa festa hoje. O J3 News tem muita importância na cidade, né? Então, a gente estava muito feliz em estar aqui, é a primeira vez que o Poço patrocina e que venha a parceria por muitos anos. A gente fica muito feliz de estar participando aí do 11º aniversário da J3 News e a gente fica muito satisfeito pela condução, no trabalho de vocês, da clareza, da transparência e a parceria com os municípios vizinhos. Isso é muito importante. E a gente lá em Xamã fica muito grato de ter vocês como parceiro. É um prazer estar falando com vocês hoje. É um prazer estar aqui nessa festa tão bonita e comemorando mais uma vez essa celebração do J3 News. A Águas do Paraíba sempre foi um parceiro de longa data e não poderíamos deixar de prestigiar esse sucesso, o talento da equipe e, com certeza, a credibilidade do veículo de comunicação em campus, somando esse trabalho muito importante que vocês fazem para a sociedade, assim como o nosso concessionário faz. Dar os parabéns a toda a equipe, toda a empresa, porque, de fato, é um trabalho sério que contribui com as nossas ações de uma forma onde a gente está ajudando a população e, de certa forma, o J3 News faz aquele papel de disseminar boas informações para as pessoas. Então, estou aqui para dar os parabéns de maneira breve, parabenizar todo o grupo. A gente sabe como é difícil e ter bons profissionais também fortalece bastante, conheço o seu trabalho, parabenizo a todos vocês e, em nome de Thaís, eu parabenizo toda a equipe da J3 News. A J3 News e o grupo de mídia de vocês é fundamental no desenvolvimento de qualquer estratégia de comunicação. Hoje, a Nova Estrela, presente em campus e toda a região do Rio de Janeiro, a região dos lagos, é muito importante a gente desenvolver a proximidade com a comunidade. E um órgão de imprensa ou um grupo tão respeitado faz com que a gente se torne mais visível e muito mais presente dentro dessa sociedade. Nós gostaríamos de agradecer a oportunidade de estar apoiando esse grande evento. Nós escolhemos até a J3 News para o nosso um ano de empresa e estamos muito felizes por estar aqui nesse momento. Nossa marca é uma empresa de consultoria de amamentação materno-infantil, Então, a gente vê acesso da J3 News atinge a toda a população. Isso é de grande importância para a gente, né? As mães, os pais, esse momento de pôr o perpério, né? É um prazer enorme para nós do CIDEMP estar aqui nessa festa linda do J3 News e sabe da importância de vocês para a região toda, principalmente a região que o CIDEMP trabalha, que é o Norte Noroeste Luminense. Então, vocês têm um grande trabalho e então o CIDEMP estar junto sempre de vocês é um prazer enorme. O J3 News sempre foi um sonho da nossa empresa, né? Fazer parte. E a gente é uma resiliência, eu tenho certeza que agora junto com o J3 News vai ser maior ainda. A gente fica muito feliz, né? Ano passado a gente estava aqui, esse ano está assim, melhor, né? Superou todas as nossas expectativas e para a gente é uma honra poder estar fornecendo nossos doces, mostrando para todos os convidados que, assim, é super doce e é doce louco. O serviço da imprensa, como um todo, é informar a população, trazer a população atualizada do que acontece na cidade e você, especificamente, com muita presença, muita imparcialidade, muito respeito na abordagem dos assuntos. Então, é só coisa boa. É muito importante essa parceria. O Betancourt está há 109 anos na nossa cidade e a gente sempre gosta de estar junto com o meio de comunicação, com a informação de qualidade e de segurança. E é bom e bem importante. A gente fica feliz de estar prestigiando esses 11 anos. O J3 News tem profissionais excelentes, faz um trabalho, obviamente, de comunicação exitoso, imparcial e traz para toda a sociedade a notícia, né? A notícia em primeira mão, a notícia de qualidade, com um trabalho bem feito de apuração das informações, passando a verdade para a sociedade. Em tempos de fake news, isso é muito importante, né? Extremamente importante. É uma tarefa que eu, inclusive, como deputado federal em Brasília, tenho atuado muito nessa direção para combater e coibir as fake news, porque isso, obviamente, deturpa toda a nossa sociedade, deturpa as informações corretas e as pessoas acabam tomando ações baseadas em notícias falsas, né? Eu queria primeiro agradecer o convite para mais uma vez estar aqui. O J3, o Terceira Via, como é cariosamente conhecido, é um veículo de comunicação importante para toda a região. Faz jornalismo com seriedade, o que também é muito importante para a sociedade como um todo, é importante para a democracia, porque sem o jornalismo independente, isento, e que faça jornalismo com transparência, a democracia não sobrevive. Então, muito obrigado pelo convite e parabéns aí a todo o grupo. A gente queria destacar um pouquinho da importância da informação de qualidade. Acredito que você já tenha sofrido fake news algumas vezes. Queria que você destacasse um pouquinho a importância disso, da checagem da informação do jornalismo tradicional. É, o que eu disse, o J3, o Terceira Via, ele faz jornalismo com transparência, com responsabilidade. Isso traz segurança para todas as pessoas. A gente precisa entender que a época do fake news tem que ficar para trás, a gente tem que checar a informação porque a gente está lidando com pessoas, com vidas. Então, quando aquelas notícias, aquelas fofocas circulam, é muito ruim para a cidade, é muito ruim para as pessoas. Então, parabéns ao Terceira Via por ter essa postura que continua assim daqui para frente. Prefeito, ano que vem é ano eleitoral. E a gente não pode nunca fugir dessa pergunta, né? Como é que está essa preparação para essa tentativa à reeleição? O que você destaca no seu mandato que te credencia a buscar novamente o voto do eleitor? Olha, eu serei candidato à reeleição, não estou focado nisso agora. Eu acho que ainda tem dez meses pela frente, tem que entregar muito trabalho, muito resultado ainda. Tem muita coisa para acontecer, muita obra para entregar. Hoje mesmo eu entreguei obra, lancei novas obras. Eu vou passar a me dedicar à eleição no ano que vem, após o carnaval, começar a detalhar estratégias. Mas eu acho que do jeito que eu encontrei a cidade, como a cidade está hoje, batendo o recorde de geração de emprego, com obras de infraestrutura importantes, com equipamentos de saúde sendo reformados, com a rede de proteção social sendo reestabelecida, eu acho que isso me credencia a disputar novamente a eleição. Eu vou disputar, espero contar aí com a confiança do povo mais uma vez. Eu acho que, como o Valagini já falou, a gente reforça a importância da informação com qualidade. Mas eu digo que vai além disso, a gente também encontra moda, a gente encontra cultura. Isso é muito importante, que a nossa cidade vem crescendo cada vez mais. Ela tem o seu glamour e o seu destaque e é muito bom a gente poder encontrar essas informações para a gente aproveitar cada momento e cada cantinho do nosso local, da nossa cidade. O jornal, o sistema é multifacetado, com jornal impresso, com online, com TV. Você inclusive já participou de alguns programas, né? Verdade, isso é muito importante, porque a gente encontra todos os gostos. Tem gente que gosta de encontrar as informações pela internet, tem gente que ainda sente a necessidade do papel, gosta de abrir o seu jornal de manhã. Então, tem gente que ainda procura a televisão. Então, é encontrar informação em todos os cursos, as opções que a gente vê hoje em dia. Essa festa é linda, né? Já quero parabenizar ao J3 News por toda essa sua trajetória. Cada ano se supera ainda mais na beleza das festas e da qualidade das notícias e das informações que são passadas para a nossa região. Eu estou muito feliz, quero deixar meus parabéns aqui e dizer que é muito importante a gente ter veículos sérios de credibilidade que nos passem veracidade e transparência nas informações, assim como o J3 News. 11 anos de pura credibilidade. O jornal consegue fazer diferença nos leitores pela ética, pelo compromisso com a verdade e informação de qualidade. Então, não poderia deixar de estar junto nesse dia de festivo, de muito network, de muita gente bonita, como um faz jus ao jornal. As expectativas para essa festa são enormes, né? Acho que o papel do J3 é muito importante. Vem desenvolvendo um trabalho na comunicação com muita ética, verdade, compromisso. E eu espero que esses 11 anos se multipliquem mais 20, 30. O J3 News é muito importante para a campus, não só campus, mas toda a região. A J3 News passa muita credibilidade para a nossa empresa e é uma marca muito grande aqui em campus. E associar a nossa marca a essa empresa, que é maravilhosa, cria muita credibilidade para a gente. Primeiramente, falar sobre a festa. Dizer que estou muito feliz com o convite, J3 News, um grupo muito forte, um grupo muito conceituado. E tem essa festa que é tradicional. Eu falava, um dia eu vou participar lá. E esse ano eu recebi o convite de estar aqui com vocês. É um prazer poder estar aqui. Expectativa muito grande da festa. Falar um pouco da minha cidade. A cidade de Macara é uma cidade que não para de crescer. É uma cidade que tem grandes investimentos acontecendo. onde realmente a gente tem recebido vários títulos por conta da questão da gestão, transparência, ética. Enfim, é uma cidade que está deixando a gente com muito orgulho. Tem o procurado fazer o melhor. A gente tem buscado trabalhar dia e noite para poder transformar a cidade. A gente tem conseguido. A população está muito satisfeita. Em 2024 tem expectativas. Como é que está essa última fase do primeiro governo? Bom, na verdade a expectativa é sempre de melhorar cada vez mais. A gente trabalha, trabalha, mas sabe que pode melhorar bastante. Tem trabalhado bastante para a cidade. Agora o ano que vem é um ano de muito trabalho. Claro que é um ano que tem agenda eleitoral no meio do caminho. Acaba prejudicando um pouco. Mas a gente vai trabalhar bastante para poder continuar fazendo a grande transformação que a gente está fazendo na cidade de Macaé. Qual a importância da mídia para o senhor, para a sua gestão? Tipo o J3 News, os veículos que não são de Macaé especificamente? Total. Na verdade a gente, hoje em dia com essa questão da globalização, a gente cada vez mais vê que as pessoas estão se informando de várias maneiras. Entre elas a questão da rede social. A J3 News tem um grito forte que está em todas as áreas também. Eu acho que é fundamental. Eu trabalho hoje com foco prioritariamente mostrando as ações da feitura através da mídia. Eu busco bastante estar com os jornalistas, estar com os profissionais de mídia. Eu sei que a gente, se inteirando, se integrando nas questões de mídia, a gente consegue muito mais nós. J3 agora, que antigamente era a terceira via, agora a J3. Essa festa deles é muito mais, essa integração que ele faz da sociedade com o poder público, com os empresários. Eu acho que é muito importante. E ele trazendo gente de fora, que nós precisamos que venha conhecer a nossa cidade. Eu estou muito feliz de estar aqui, participando dessa consolidação do grupo J3 News. A cada ano que passa, festas mais bonitas, programações cada dia melhores. E independente disso, jornal, eu acredito que a terceira via preste para a nossa cidade um serviço de grande valia. E, com certeza, eu, como leitor de terceira via, tele-expectador dos programas, me sinto muito feliz de poder estar aqui falando para vocês, desejando cada vez mais sucesso. A equipe está de parabéns. Na verdade, é um evento que mobiliza a cidade de uma maneira extremamente positiva. Na verdade, a participação da J3 News com a própria divulgação da campanha de arrecadação de alimentos foi extremamente louvável. A gente agradece de coração. Já há alguns anos estamos juntos, né? E eu acho assim, até para posicionamento de marca, para maior divulgação, a J3 News, hoje em dia, é o meio de comunicação da nossa cidade. A Rela conseguiu crescer, ocupar um espaço que estava vago e, com muita competência, está aí dando trabalho a todo mundo. E em ponto também. Com certeza, né, Joutinho? Navegando nas mesmas águas. O J3 News é um parceiro nosso da Segurança Presente. Segurança Presente tem essa filosofia de estar próximo da população, de estar próximo da sociedade. E o J3 News sempre mantendo a população informada, trazendo notícias para a gente. É assim, então, tem sido um grande parceiro nosso, né, na filosofia do nosso trabalho. Eu gostaria de deixar público, tornar público toda a minha admiração, respeito pela imprensa e, principalmente, pelo J3 News. A maneira como vocês conduzem, as coberturas que vocês fazem, as matérias jornalísticas da cidade, com lisura, transparência, seriedade no trabalho. Eu sou um fã de todo o trabalho que vocês fazem. Desejo aí muito sucesso. Já são aí anos trabalhando em prol da coletividade da nossa cidade, informando o cidadão, informando o munícipe, levando informação para todos. 11 anos de sucesso e que esses 11 anos possam se multiplicar cada vez mais e que vocês continuem logrando êxito aí. Parabéns a todos vocês pela seriedade e comprometimento. A saúde evoluiu muito no governo e a gente conta sempre com o apoio de entidades isentas como vocês. E essa festa hoje aqui, a gente veio aqui prestigiar, eu tenho certeza que vai ser muito positiva para todos. É importante celebrar, né? É importante celebrar. É festa, é dia de festa, é dia de comemoração. E os jornais são importantes para divulgar, e não só as ações do governo, como também para toda a sociedade. A gente sabe a importância que o J3 tem para toda a sociedade regional, sabe o trabalho de excelência que vocês prestam, um jornalismo sério, um jornalismo que dá um retorno imediato à população. Então, é importante esse momento de confraternização. Eu quero aproveitar e parabenizar toda a família Terceira Via, em especial ao nosso querido Fábio Paes. A Lady Driver é um aplicativo de transporte somente para mulheres, com mulheres motoristas e passageiras. E nós estamos muito felizes com essa parceria com a J3 e também felizes com esse convite para essa festa, para poder comemorar junto esse aniversário de 11 anos de sucesso que o J3 vem realizando com o seu trabalho na cidade. A imprensa é sempre essencial para dar publicidade, para dar credibilidade ao trabalho que a gente vem desenvolvendo, independente do setor, do segmento, mas em se tratando da J3 News, do grupo, é sensacional. Não tem nem palavras para descrever o valor que é agregado à nossa marca e qualquer outra marca, parceira, que faça parte desse trabalho. Então, só tenho a agradecer e dizer que esse evento, especialmente, ele vem para coroar, né? Para brilhantar ainda mais todo esse legado, acho que é essa palavra. Estou aqui muito feliz por ser parceiro esse ano e estaremos juntos por muitos anos mais. E é isso. Parabéns ao grupo e sucesso sempre. Cada vez mais a gente percebe a adesão de toda a população e região. Nós que participamos desde o início, que vimos aquele jornal chegando, se posicionando, que não tinha na cidade ainda como estrutura de um jornal, como a redação, hoje é realmente uma satisfação enorme. Isso é muito importante para a gente. Isso valoriza nosso trabalho e nos mostra que estamos na direção certa. A imprensa é muito importante para a gente poder propagandizar tudo o que é feito na instituição e a população saber exatamente o que está acontecendo e todas as atividades. E, realmente, a Terceira Vida tem sido parceirão da gente, entendeu? Não só com as notícias das coisas que estão acontecendo, mas com entrevistas, inclusive com o reitor, com outros professores da instituição. Enfim, tem sido uma cobertura muito boa durante esses quatro anos com a gente. Para a polícia, para a política, para as pessoas, para os cidadãos, um grupo de jornalismo, de imprensa, comprometido com a verdade, comprometido com os fatos. E trazer comunicação de verdade para as pessoas é algo extremamente necessário e a gente precisa muito. Então, é com muita alegria que nós estamos aqui comemorando esses 11 anos. A nossa terra natal é um campo de coitacasa. A gente deseja que, cada vez mais, o grupo cresça, se fortaleça e passe informação com credibilidade para toda a nossa região, Norte, Norópolis e Fluminense e para o nosso estado do Rio, Brasil e mundo. Esse momento aí de revolução informacional de rede, o Terceira Via, virou J3 News. E comunicação, comunicação de qualidade, vocês trabalham demais e uma festa maravilhosa. Muito obrigado pelo convite, estou aqui, estou torcendo demais para cada vez vocês democratizarem a informação para todos os campistas. É uma empresa bem conceituada em campus, trabalho na maternidade mais de 6 anos, já acompanho todo o trabalho e desenvolvimento da empresa a todo esse tempo que eu estou em campus. Joice, minha amiga, J3 News, credibilidade, não? Sim, primeiro lugar na cidade e em toda a região. Nossa, é o que tem de melhor na publicidade em campus e é o que traz retorno para a gente, isso sem dúvidas. Vincular o meu nome, o nosso nome da clínica ao J3 News é o que tem de melhor, com certeza. Ah, eu acho de extrema importância, eu adoro ver, ler a sua coluna. Sempre linda, você sempre arrasando e a festa hoje está maravilhosa, né? Referência na nossa cidade e região toda, né? E Fábia Budi, nossa mãe, mais de 30 anos no mercado. Pô, chega, chega, chega ótimo, tá? Tanto com você, como com o J3 aqui, campeão. Desde o início, né? Eu acompanhei o início do jornal, antigamente Terceira Via, agora o J3 News. Eles já vieram, tipo, vocês já vieram com uma pegada muito moderna, há 11 anos atrás e não pararam por aí, não deixaram o tempo se perder. E 11 anos de muito sucesso, eu tenho muito prazer de fazer parte desse grupo, estar sempre presente. Mas vai ser a noite, tá linda, né? E eu queria saber de você, como é que foi a repercussão pra sua empresa, quanto à arquiveta, se foi bacana, se foi positivo. Eu queria que você desse feedback pra mim. Com certeza, foi muito bacana, super positivo. E se Deus quiser, nos próximos estaremos juntos, né, com o Fábio e o J3. Eu acho que o J3 tem um diferencial, né? Ele faz uma comunicação e um jornalismo verdadeiro, real, sem sensacionalismos, dizendo a verdade. Se está bom, está bom. Se não está bom, não está bom, né? E isso é muito importante pra formação de opinião daqueles que acompanham a vida da nossa cidade. Salve, você esteve comigo no reality e eu queria saber de você, como é que foi a repercussão pra você, quanto advogado, pra sua empresa, pro seu escritório. Diz pra mim. Sem dúvida, foi sensacional. O retorno foi rápido e muita gente, a sua audiência é muito grande, o J3 também. Então, assim, o retorno, muita gente assistiu o programa e veio me procurar. É um prazer sempre estar com vocês. E outra coisa, a festa só começou. Tem muito mais Rafa Carneiro pra vocês ainda. Daqui a pouco eu vou subir pra chamar você de novo, rapaz. Isso. Vai me entrevistar lá do palco. Eu quero ver você arrebentando as manetes, que você é um cara, irmão. Vamos juntos, irmão. Obrigado. Cara, eu falo muito desse fenômeno que vocês são aqui em Campos. O J3 é aqui. Essa semana eu estava conversando com o pessoal da Mix FM falando disso. de que, assim, de quanto o povo de Campos consome a notícia, o entretenimento de Campos. E é por qualidade, né? Acho que isso é o maior exemplo de uma qualidade que as pessoas não precisam estar buscando outros veículos de fora. Que vocês fazem uma coisa tão completa aqui. Convivem tanto a sociedade, as notícias, essa coisa da cidade de Campos, município e região, né? Que se tornou esse grande grupo referência pra todo o estado do Rio de Janeiro. Que a gente fica muito satisfeito de fazer parte desse round de amizades aí do grupo J3. Parabéns a todos vocês por essa festa linda, por essa iniciativa legal de trazer a galera Plock aí. Eu sei que a festa já começa aqui no Camarim. Daqui a pouco estamos no palco levando alegria, paz e amor. A família Plock, a banda, todo mundo, nós somos de fato uma família. A gente já viaja há 20 anos juntos. Então a gente se sente muito bem no palco. A gente tá sempre bem cercado de amigos. E vai ser uma festa bacana, tenho certeza. Ô, senhora, parabéns a vocês aí por seu sucesso. Tô muito feliz por estar aqui aí. Festão, hein, meu irmão? Festão. Sai dançando, sai dançando. Tá muito bonita a festa, né? Linda! Festa enorme, esse lugar é maravilhoso. Usina! Esse lugar, a gente é do Rio, mas da cidade do Rio de Janeiro e a gente não conhecia esse local aqui. Parece que foi uma usina de cana-de-açúcar, né? Queimado, exatamente. É um lugar totalmente lúdico, um lugar rústico. Foi transformado incrivelmente pelo J3 para receber vocês e toda a nossa sociedade. E é um prazer muito grande estar aqui representando a Festa Plock nesse evento maravilhoso de 11 anos, né? Da J3 News, né? 11 anos. Parabéns pra J3 News. E a escolha foi perfeita? Acredito que sim. Vocês que vão dizer depois, né? Ah, a gente tem certeza que sim. Hoje a gente tá aqui completamente qualificado também com a presença do Silvinho Blamblau, do Avelar Love, da banda João Penca, né? Banda Plock, eu e minha companheira de banda ali, Jane. Jane, gente, você é linda! Querido, obrigada! Maravilhosa você e que voz, hein? Ô, Jesus, que bom! Obrigado pela presença. Obrigada a vocês pelo carinho, gente. Tá sendo muito bem recepcionado aqui desde o início do evento, desde tudo, telefonemos, enfim. Nós que temos a agradecer. Tchau, tchau.